Vamos embora aí gente, com o novo sucesso de Jefferson Moraes, hashtag Oi Nego Pra poder ficar contigo, baby alô, tudo bem contigo, só liguei pra perguntar, se foi divertido, me traí, cala a boca pois estava aqui, quando ele sim, me falou da onde errei, a que eu comprei pra ti, tanto que te dei, e te confiei, mas onde que eu errei, sou ingrata Valeu galerinha, compartilha aí, deixe seus comentários, se inscrevam no meu canal, deixem seus likes, valeu, obrigado